Tá valendo? Show! Me avisa que eu vou, voltou! Quem diria, hein, que ia dar certo! Mas enfim... A Ana voltou de suas férias, muito bronzeada. Mais ou menos! Está tudo bem, estamos aqui agora com um tema especial, vamos falar com os vestibulandos pra falar como eles se preparam pra sentar aqui neste banco conosco. E a gente tem um monte de evento pra indicar, pra dar aquela elevada na sua notinha do vestibular. Literatura Casper, Cine Casper. Open House, Sábado na Casper e Oficinas da Casper. A gente vai te explicar, Vitor. Roda aí, vai. Só eu e Tássia estávamos aqui. Não é mesmo, Tássia? Você estava longe, mas você sabe. Eu sei, eu sei. Rolou o quê? Oficina Casper. Vocês viram como eu sei, né? Enfim, Oficina Casper rolou do dia 20... Nesse mês do dia 20 até o dia 23 de junho. E o que acontece na Oficina Casper? Cada dia da semana tem uma programação especial pra cada curso aqui da Faculdade Casper Líbero. Que é o quê? RP, PP, Jornalismo e Rádio e TV. Vocês já devem estar cansados de saber disso. Mas enfim. E aí teve uma experiência muito bacana, marcante, que a Júlia passou e ela vai relatar aqui pra gente. Os alunos vieram aqui pra eles fazerem, tipo, ser jornalista por um dia. E aí eles tinham que fazer uma entrevista com alguém da Casper. E aí eu e a B, a gente falou, ah, vamos falar com a gente, porque pá, né, edição extra, né? Que avisa que eu vou. Tipo, chegaram na nossa sala, a gente já ficou assim. Tá, Júlia. Aí falaram, eu queria falar com quem? E deu certo, né? Rubens, o menino te entrevistou bem, foi legal. É, tá vendo? Foi legal. Enfim. As pessoas conseguiram praticar, aprender um pouco como é que faz pra entrevistar e tal. Outra coisa que aconteceu foi o sábado na Casper. O sábado na Casper é o seguinte, você vem aqui pra faculdade um dia pra conhecer o lugar. E aí você vai ter um monte de palestra que vai falar um pouquinho sobre cada um dos cursos pra você ver o que você se identifica mais e conhecer o lugar, conhecer os andares. É um labirinto. Quantas vezes eu já me perdi aqui, me prendi. Todos os dias, todos os dias. Ah, beleza. Eu fiquei presa com a minha mãe lá, mas tudo bem. Né, mãe? Beijo, mãe. Mas olha, veja só. O interessante desse quadro que a gente tá apresentando agora é que chama Rolô, mas ele também é um Vai Rolar. Porque se você prestar atenção no site da Casper, lá tem onde se inscrever pros próximos oficinas que vão rolar de novo. Então fica de olho, tá bom? Tem que fazer a inscrição e tal. Pode sentar no banquinho do Me Avisa Que Eu Vou. Imagina. Tirar uma foto no banquinho. Que oportunidade. Postem, hashtag Me Avisa Que Eu Vou. Eu quero ver essa hashtag bombando. Isso é muito blogueira, né? Hashtag bombando. Vamos ver, então, o que que vai rolar pra você vir aqui pra Casper Libra e eu conhecer direitinho. Vamos ver. Vamos ver. Então, o que que vai rolar na Casper? Vai rolar o Literatura Casper, que a gente falou no começo. É muito legal, Ana, de verdade. Tipo, eu vim em todos quando eu tava prestando vestibular e me ajudou pra caramba. E a gente tem um convidado especial pra falar sobre Literatura Casper. Pode entrar, ô! Bate palavra pro convidado especial! Seita aqui, por favor. Isso. E aí, você participou do Literatura Casper? Participei, eu tive que acordar muito cedo pra vir pra cá, mas valeu a pena. Ajudou você no vestibular? Ah, nem me fale com o Wellington. Meu Deus do céu. O que que você acha do Wellington? Conta pra gente. Sabe o Olimpo? Então, ele tá lá. É sensacional, Helio. Recomendo. Vou falar que eu concordo. E a gente também tem o quê? Um recadinho do Wellington pra falar um pouquinho sobre esse evento. Aproveito pra convidar vocês todos a assistir a Literatura Casper. É um momento, assim, de encontro radical com a literatura brasileira e o melhor da produção intelectual e cultural brasileira. Uau! Gente, pode vir. Vai ser maravilhoso. Tiara, muito obrigada pelas entrevistas. Obrigado a você. Esse é muito importante. Por quê? Eu queria aparecer. Também tem o quê pra falar, Júlia? Tem Cine Casper. Que vamos falar de quatro filmes, três documentários, que não sabemos qual é. Desculpa, faz muito tempo desde o vestibular. Acaba acontecendo. Você tem que, sabe, decorar outras matérias. E aí você enchece. Se você ainda não assistiu, vai assistir e vem aqui no... Errei o nome. Tio, 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 tio. No demônio, lhama. Demônio, lhama? Onde? Você vem aqui no Cine Casper pra você escutar um pouquinho mais as pessoas que estiverem aqui apresentando a palestra. O Cine Casper acontece no dia 2 de setembro, então vai se inscrever. A partir do dia 2 de setembro, vai se inscrever. O Open House é um evento que você vem até a Casper Ribeiro conhecer. O espacinho é mais ou menos que nem o sábado na Casper, só que é um pouquinho mais concentrado. Então assim, o que vale mais a pena? Os dois. Ambos. Mais informações temos no site. Se você quiser organizar uma visita aqui da Casper com toda a galera do seu colégio, tem como fazer isso. Não é só individual, dá pra fazer todo mundo de uma salinha só. E aí você também vê informações sobre isso no site. Acabou, Ana? Acabou. Acabou a minha visita que eu vou. É isso. O nosso especial de vestibular fica por aqui. A gente deseja muita sorte que você entre aqui na Casper Ribeiro. A gente vai estar aqui esperando vocês pra entregar autógrafos e tudo mais. Mentira. A partir do próximo programa, a gente vai fazer uma seleção dos melhores comentários e comentar. Então, que oportunidade de ouro, não é mesmo? Vai ser top. Se quiser elogiar meu bronzeado, pode. Me zoar, pode. Me zoar não pode. Não gosto. Meu estima é baixa. Desculpa. Acabou. Ué, a finalização é assim que funciona. Acabou, terminou, não precisa mais. Obrigada. Olha que beleza. Você tá gravando isso? Que produção, meu Deus.